Boa tarde, vamos a oração do Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo que vai abençoar a tua vida, é um salmo de proteção que traz a proteção para tua casa, para tua vida e para tua família. Eu quero te convidar a orar o Salmo 91 comigo, repetindo as palavras ou mentalmente, para que você venha tomar posse de cada palavra, de cada versículo, que ele faça parte de você, em nome de Jesus. Então, eu vou te convidar a orar comigo. Fique à vontade para deixar nos comentários o seu pedido de oração e também o nome dos seus familiares, que eu quero orar com você por eles. Quero ligar a bênção aqui na terra e também no céu. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te pedir que você clique na palavra em vermelho aí embaixo. Inscrever-se é clicar, aparece o sino, aperte o sino todas e você receberá no seu celular as orações do Salmo 91. Vamos agora orar o Salmo 91. Repete comigo as palavras ou na sua mente. Prepare o seu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel e não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Pisará sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, puloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei, fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Deus que eu sirvo, habite você debaixo das asas dele. Que você seja livrado da tentação, da morte, da bala perdida. Seja livrado de todo o mal. Que nem de dia e nem de noite o mal chega até você. Nem a tua casa e nem a tua família. Pode cair do seu lado, mas você não vai ser atingido, porque você fez de Deus o seu refúgio. O Senhor é a tua habitação. Então não vai chegar a você e nem a tua casa. Porque Deus, ele dá ordem a anjos, aos seus familiares, para guardar em todos os caminhos. Tem um anjo que te guarda e te protege. Quando você ora o Salmo 91, e o Senhor te coloca em um lugar largo. Em um lugar onde o mal não pode te tocar. Agora eu vou orar por você. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal do alto da cabeça, a planta dos pés. Onde tiver uma dor agora, uma dor de cabeça, dor nas costas, dor no estômago, doença. Eu repreendo e ordeno. Vai para a cruz agora, em um nome de Jesus. Seja quebrado agora todo o poder das trevas. Seja quebrado todo o mal, em um nome de Jesus. Praga nenhuma chega a tua casa. Eu repreendo agora todo o espírito imundo. De briga, de confusão, de sujeira. Eu repreendo nessa casa toda a desunião, toda a briga. Em nome de Jesus, saia. Eu repreendo agora todo o mal, toda a rebeldia. Em nome de Jesus, saia. Eu repreendo agora toda a doença, toda a depressão, toda a tristeza, toda a confusão. Tudo que tinha para dar errado seja quebrado, queimado. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a praga lançada. Toda a maldição seja agora quebrada, destruída. Seja desfeita toda a obra do diabo. Seja desfeita agora a feitiçaria lançada lá do cemitério. Seja desfeita agora o que foi feito na encruzilhada, o que foi feito na cachoeira. Eu repreendo agora, eu quebro. Em nome de Jesus, todo o mal da tua vida, da tua casa, da tua família. Em nome de Jesus, saia. Pra nunca mais voltar. Em nome de Jesus, respire fundo aí. Receba o alívio agora. Receba a paz também. E se você gostou, deixe agora o seu gostei. Cada vez que você deixa o seu gostei, você avisa o YouTube que essa oração é importante pra você. Que o que você recebeu é algo muito bom. Então o YouTube entende que pode também mandar para outras pessoas. Agora vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Que a tua casa seja um pedacinho do céu, que a vontade do Senhor que é soberana esteja entre vocês com paz. Que o Senhor supra todas as necessidades, que o Senhor dê condições de você trabalhar e garimpar o pão de cada dia. Que Deus te perdoe, assim como você perdoa a falha do teu próximo. Seja livrado de todo o mal e de toda a tentação. Porque Deus é poderoso para nos guardar e nos livrar em nome de Jesus. Amém? Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, em nome de Jesus. Tome posse dessa oração, toma posse de cada palavra, de cada bênção do Salmo 91. Que essas bênçãos sejam sobre você, sua casa e a sua família. Eu quero te convidar a colocar um propósito nessa oração do Salmo 91. E entra com um propósito de fé comigo e ouça essa oração por sete dias. Sete dias, ore comigo, porque sete é um número da perfeição de Deus. Quero te pedir que você envie para os seus amigos e familiares. Compartilhe, compartilhar no Zap com os amigos e os familiares. Para todos aqueles que precisam de uma bênção e de uma vitória. Seja alguém de Deus enviando essa oração. Que a paz do Senhor esteja sobre você. Que as bênçãos alcancem a você e a tua casa. E que Deus guarde a tua família de todo o mal. Em nome de Jesus. Deus abençoe, 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 Deus abençoe